Mais um vídeo aqui no canal com o Matheus Limes, dessa vez aqui no canal com o Matheus Limes. Galera, galera, olha. Eu sei que assim já a luz de tira, mas é porque tá muito escuro. Ó, e não tava isso antes. Isso tá caído na minha cozinha. E eu tô sozinha em casa. Tá bom? Tô brincando. Tá, eu vou fazer isso pra ficar mais suspeito. Porque eu não vou saber o que vai acontecer depois. Meu Deus do céu. E... Oi! Esqueci de falar. Se no canal tá gostando do vídeo. E eu esqueci de falar o vídeo de jogo. Mas não tem problema porque o vídeo de hoje não é de jogo. Tchau. 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 Eu tô parecendo filme de terror. Mas ainda que não é Bimba E tchau Fui E a celebridade de Felipe Nato De Autentic Games E Lucas Santos e Felipe De Sol